Eu vou entrar agora no caso do Seu Hamilton, um advogado de 70 anos que foi morto de forma covarde e cruel na última sexta-feira, foi encontrado numa casa ali próximo à Vila Marísia, na área central, Centro Velho de Londrina. Seu Hamilton, ao que tudo indica, foi levado para uma emboscada. As meninas que foram presas, tudo menor de idade, ficaram zombando dentro do carro, na imagem do flagrante exclusivo que o Leandro Piva fez. O Pedro Marconi contou na sexta-feira que elas ficaram celebrando, a gente vai andar de caminhonete? Tinha acabado de participar de um assassinato. Seu Hamilton foi encontrado dentro de uma geladeira com uma faca cravada no pescoço. Wesley Lemos teve acesso, junto com a nossa produção, ao depoimento do assassino. E ele tenta, inclusive, Wesley, dar uma justificativa para o crime. Uma justificativa para o crime. A gente vai trazer para você... O Luciano Augusto está comigo, Luciano? Luciano, eu só queria que você explicasse para a nossa audiência o motivo da gente ter borrado o rosto dele, do depoimento dele. Para que a nossa audiência entenda como é que a gente trabalha. É, Luciano, explica para o pessoal que está em casa, então, por que a gente borrou o rosto do depoimento do assassino. Luciano, boa tarde. Oi, boa tarde, Parra. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Então, tem essa questão legal, né, Parra? Que a gente também tem que cumprir as leis, né? Neste caso específico, o que acontece? O autor confesso do crime aí, né? Que segundo o depoimento que ele prestou à delegacia, à polícia, ele alega a questão da irmã, que é menor de idade, é uma adolescente. Então, se a gente identifica o autor do crime, colocando o rosto dele, o nome, dizendo o nome, a gente automaticamente está identificando a irmã dele, que é uma adolescente. Então, por mais que ele seja suspeito de um crime bárbaro, absurdo, cruel, violento, a gente não pode passar por cima da lei, como outras TVs aí, infelizmente, fizeram, de colocar o rosto dele, exibir as imagens dele sem nenhum tipo de cuidado, né? Porque aqui a gente tem que cumprir a lei. Tá aí, então, a explicação do Luciano Augusto, nosso editor-chefe aqui do Balanço Geral, explicando. Por quê? O assassino, ele alega que o seu Hamilton teria envolvimento com a irmã dele, que é menor de idade, um adolescente, e que por conta disso ele teria motivos para poder matar o seu Hamilton. Eu tenho a reportagem do Pedro pronta para a gente poder colocar, Luciano? Para você poder entender como é que Londrina presenciou mais um crime brutal e bárbaro registrado aqui na nossa cidade. E agora, a reportagem. As adolescentes saíram debochadas, cantando e dançando. Isso mesmo depois de terem sido apreendidas pela polícia civil por um crime bárbaro. Além delas, esse homem foi preso. Todos são suspeitos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte contra Hamilton Antônio de Melo, de 70 anos. Ele estava desaparecido desde a noite do dia 15 de agosto e foi encontrado sem vida na rua Hermelinho do Leão, na área central de Londrina. O idoso teria sido atraído para essa casa que funcionaria como uma mecânica. Aqui ele foi torturado e obrigado a passar todo o dinheiro que tinha para os criminosos, que ainda o assassinaram com uma facada no pescoço e colocaram o corpo dentro de uma geladeira. Ele foi encontrado na região dos fundos dessa residência, dessa oficina. Ele estava ali dentro de uma geladeira em desuso, deitada. Tinha um cordão de fio de cobre na região do pescoço e uma faca também encravada na região do pescoço. Hamilton teria sido vítima de uma armadilha montada pelas adolescentes. Informações aí, ele teria sido atraído por duas menores, duas meninas, e fizeram uma casinha e quando chegar um outro elemento masculino teria rendido esse senhor, ter levado o carro dele e os cartões aí fizeram alguns saques aí na rede bancária. Ao todo, sete pessoas suspeitas de participação no crime foram trazidas para a delegacia. Entre elas, dois rapazes de 20 e 22 anos, uma mulher de 24 anos e três adolescentes de 16 anos. Ficaram presos os jovens, a mulher e também uma das adolescentes. Segundo a polícia civil, o idoso supostamente teria um vínculo amoroso com uma das menores de idade. O senhor Hamilton era conhecido de uma das garotas envolvidas nessa situação aí, em razão de que, segundo dizem, né, a própria investigada disse e a mãe dela também confirmou que ela já conhecia o senhor Hamilton fazia algum tempo. Então, a partir desse contato aí, ele foi atraído para o crime. Os criminosos desviaram das contas de Hamilton pelo menos 40 mil reais. Uma das transferências, inclusive a de maior valor, ela foi feita para uma plataforma de jogos eletrônicos, né, baseada em aposta esportiva. O investigado, ele nos revelou e nos mostrou, inclusive, né, com autorização, ele nos mostrou o extrato dessa conta, o que ele faria. Ele transferiu esse dinheiro para a plataforma de jogos para, posteriormente, jogar para a conta pessoal dele. Se ele fosse descoberto futuramente e indagado acerca desses valores, a justificativa dele seria ter ganho esse dinheiro na aposta. Londrina não registrava um caso de latrocínio há dois anos. A investigação agora apura se mais pessoas estão envolvidas na morte do idoso. As equipes estão na rua, inclusive, nesse momento, em busca de outros suspeitos e mais informações aí para ajudar a elucidar o caso. Você viu a estratégia, ele pega o dinheiro do senhor Hamilton, joga numa plataforma de jogo e depois transferiria para a conta dele. Porque no futuro, ele fala, como é que você tem 30 pau na tua conta? Ele fala, eu peguei aqui, ganhei no jogo, apostei no jogo do negócio lá, aquele jogo que você sabe, lá e ganhei o dinheiro. O Wesley Lemos teve acesso ao depoimento do assassino confesso do senhor Hamilton. Explicando para você de casa, por que o rosto dele está borrado, para você que chegou agora. Ele é irmão da adolescente que também está sendo investigado. Se a gente identifica ele, identifica a irmã também. Por uma questão legal, a gente não pode mostrar. Aqui a gente tem responsabilidade com as imagens que nós mostramos. A gente não escracha a situação. A gente tem que ter respeito à lei. É isso que tem que acontecer. O depoimento dele chamou a tua atenção em que ponto, Wesley? Porque ele fala um monte de coisa, hein? São vários pontos, viu, Parra? Um depoimento que durou aproximadamente 20 minutos. Eu assisti na íntegra, né? Ele conversando com o delegado, interrogatório que foi feito na delegacia logo depois dessa prisão. Aqui na RIC TV, no Balanço Geral, nós sempre vamos além da informação. Hoje eu conversei com a família do senhor Hamilton por telefone. E eles estão extremamente abalados com o que aconteceu. E fazem diversos questionamentos também, né, Parra? Na casa, como, por exemplo, já estavam a lona, a geladeira, o pedaço de fio, a faca utilizada no crime. Ou seja, a família acredita que foi um crime premeditado. É o que está sendo apurado pela polícia neste exato momento. A balada, a família prefere não gravar a entrevista agora. Está buscando por justiça e espera que os responsáveis fiquem presos. E esse homem que confessou o crime na delegacia, Parra, ele trouxe vários detalhes para a polícia civil. Depois que ele cometeu o crime, segundo ele, a vítima já estava sem vida quando ele teve acesso às contas bancárias e conseguiu fazer transferências de mais de 30 mil reais. Porém, a polícia apura se a vítima ainda estava viva ou não neste momento, se a vítima teria sido torturada para repassar dinheiro aos criminosos. Além disso, outras duas pessoas, que também são maiores de idade, foram detidas, um homem e uma mulher. Segundo ele, Parra, essas pessoas só foram encontradas por ele no dia seguinte, ou seja, na sexta-feira. O crime acontece na quinta-feira à noite e na sexta-feira ele teria se encontrado com um homem e depois com uma mulher, que seriam amigos dele ali de distribuidoras de bebidas. Eles também teriam feito uso de maconha juntos, ou seja, feito uso de drogas. E depois ele teria oferecido para esse casal ir até uma agência bancária sacar dinheiro para ficar com um percentual. E esse casal também foi preso, está preso por esse crime. Nós estamos apurando junto com a polícia, sempre perto da investigação, para entender o passo a passo. E agora, aqui no Balanço Geral, a reportagem é completa com esse depoimento desse homem na delegacia, que deixou todos chocados. Nós vamos assistir agora ele confessando que realmente cometeu esse crime na região central de Londrina. Vamos assistir. O que você vai ver agora é a versão de um assassino, com detalhes sobre o crime bárbaro que tinha acabado de cometer. Tudo o que ele disse no interrogatório ainda está sendo apurado pela polícia civil, que investiga o caso como um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Foi na geladeira da casa dele que o corpo do advogado Hamilton Antônio de Mello, de 70 anos, foi encontrado. Com frieza, o rapaz confessou e contou como matou a vítima, com um pedaço de fio e uma faca. Eu catei e segurei ele por frente, aí, na lei de sentar, e na hora que ele sentou, ele já estava com fio. Fio? Fio. Eu cheguei por trás. Fio de luz, você está dizendo? Fio de luz, de som de carro. Ah, tá. Aquelas que é duas, já brasa aqui, porque eu catei e segurei, que esse é o jeito que eu passei. Eu só fiquei segurando o fio, não foi com as duas, não, só foi com uma. Um? Na hora que eu catei. Estava com uma faca também, então? Então, você passou o fio e com a faca você... Eu mirei. Tá. Você enfiou a faca ou passou no pescoço? Passei, não. Enfiou? Quantas vezes? Só uma. A principal suspeita é que o advogado teria sido vítima de uma emboscada. A investigação aponta que o idoso teria sido atraído até a casa que funcionava em uma oficina mecânica. A vítima desapareceu na noite do dia 15 de agosto. O assassino disse que teria conhecido a Milton poucos dias antes do crime e teria se revoltado ao ver o homem entrando na casa acompanhado da irmã dele, menor de idade. O assassino confessou ter cometido o crime após perceber que o advogado estaria assediando a adolescente. Esse é o menino que você tem em cima. Ela é minha irmã, de ouro. Aí foi a hora que ele já começou a entrar em choque. Você fala a açãozinha dele de ser vergonha. O que ele falou? Você não gosta, hein? Não, mas o que ele falou? Nem que... Dando em cima. Que ele é uma menina, sabe? Menina é sua irmã? Minha irmã. Tá. Aí foi a hora que ele já começou a vir um ódio. Foram realizadas várias transferências bancárias das contas da vítima. Os investigadores ainda apuram se ele teria sido torturado e obrigado a repassar o dinheiro para os criminosos antes de morrer. Mas, na delegacia, o homem negou que esse seria o plano. Essas transferências não estavam nem planejadas. A transferência veio. Depois, o que aconteceu? O ocorrido, o primeiro que subiu o ódio. Como que você conseguiu a senha? Puxei a capinha, foi na hora que caiu um cartão da caixa. Aí tínhamos o cartão dele enfiado aqui assim na blusa dele. O homem contou que foram feitas retiradas de mais de 30 mil reais das contas da vítima. Compras e transferências bancárias para plataformas de jogos online. Para não deixar rastro. O primeiro PIX meu foi de 9.218 reais. Senhor? Lá numa plataforma de jogo. Porque daí eu sacando de jogo para a minha conta, bagulho era no sistema que estava na plataforma. Aí já não tinha como eu achar eu, mas já sei. Isso aqui eu já vi, já que se não molhasse para mim, ia molhar para o meu irmão. Aí agora eu comecei a sacar para mim. Quanto no total? Eu acho que uns 30, 40 mil. A polícia encontrou o corpo e os suspeitos de participação no crime no dia seguinte do desaparecimento. Três adolescentes de 16 anos saíram da casa, cantando e dançando, para a viatura da polícia. Apenas uma adolescente ficou apreendida. As outras foram liberadas. Além do homem que confessou o crime na delegacia, mais duas pessoas maiores de idade foram presas. Ainda no depoimento, ele alegou que o amigo e uma mulher não sabiam sobre a morte de Hamilton. Teriam sido chamados por ele, para ir até uma agência bancária realizar saques em troca de dinheiro. Eu levei ela para a sacada, mas só que na hora que eu peguei ela, já peguei ela na rua, direto da rua. Eu não peguei ela na casa dela, dentro de conveniência, não busquei ela não. Estava andando, na hora que eu vi ela, parei e pedi para ela, que ele não tinha. Aí foi a hora que ela ia pagar. Você conhecia ela da conveniência? Eu conheci ela já, já conheci ela de um dia. E por que você pagaria 500 reais para ela? E ela ia sacar a dinheiro para vocês? Só para sacar, que a cara dela quer aparecer. Você não falou que ela ia aparecer. O que tinha acontecido? A investigação ainda apura se outras pessoas estariam envolvidas no crime. O assassino, que você viu nesse depoimento, já passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada, ou seja, por tempo indeterminado. Segundo a Polícia Civil, Londrina, no norte do Paraná, não registrava um caso de latrocínio há dois anos. O que mais me chama a atenção? Não sei se o Wesley teve a mesma percepção que eu e se você de casa também. A frieza com que o cara fala em frente ao delegado. Parecia que ele estava lá para uma consulta médica. Quando você vai falar alguma coisa para o médico, o cara tinha acabado de assassinar alguém a sangue frio, com um pedaço de fio e uma facada no pescoço. Tinha roubado o dinheiro da conta dele, pegou os cartões com o cara morto para poder ter acesso a ciência, mudou a ciência para poder roubar. E fala com uma naturalidade, Wesley, como se não tivesse cometido nada. Como se nada tivesse acontecido, né, Parra? O carro do seu Hamilton estava estacionado perto dessa casa, segundo esse criminoso, quando aconteceu o assassinato e depois ele pegou o carro da vítima e ficou rodando pela cidade. Ele disse que andou até três, quatro horas da madrugada de sexta-feira, passou em distribuidora de bebidas, comprou cerveja, como se nada tivesse acontecido. Parra, é importante a gente ressaltar que contra o seu Hamilton, na vida dele, não tinha nenhum histórico de assédio ou algo nesse sentido. Essa é a versão apresentada pelo criminoso, o que a polícia, neste momento, está apurando. Hoje eu conversei com a família do seu Hamilton, os meus sentimentos a todos os familiares, ele deixou quatro filhos e também era casado. O seu Hamilton, inclusive, Parra, trabalhou muito tempo como advogado no jurídico da Universidade Estadual de Londrina. É muito querido, pelos docentes da UEL, pelos alunos, uma pessoa bem quista ali na Universidade Estadual de Londrina. Infelizmente, a vida terminou de uma forma muito trágica e nós vamos continuar acompanhando. Que a justiça seja feita e o meu abraço a cada familiar que conversou comigo hoje e os nossos sentimentos, né, Parra? É o que nós podemos desejar nesse momento de tanta dor e tristeza para a família Mello neste momento. Com certeza, reforço os meus sentimentos aqui, viu Wesley? E reforçando o que o Wesley falou, a versão de que seu homem estaria dando em cima da irmã dele é o assassino que dá. O assassino que, com a mesma frieza, fala para o delegado como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse pisado numa barata no chão. Alguém que mata e que rouba a pessoa. Obrigado, viu Wesley?